Com quantos homens você já transou na sua vida? Com quantos homens eu já transei na minha vida? Isso é uma pergunta muito íntima. Pergunta difícil, né? Você quer que eu conte agora, é isso? Espera, ajuda. Isso eu não falo. Não sei. Não sei. Não conto. Ou você não quer contar pra mim? Acho que eu não quero contar pra você. Ah, eu acho que é uma pergunta muito pessoal, mas não foram muitos. Não chega a completar uma mão inteira. Foram menos de cinco, isso você quis dizer? É. Dois. Três. Três. Se eu contar nos dedos, foram cinco homens. Na vida? Na vida. Dez. Dez. Espera aí. Com quantos homens você já transou na vida? Ah, impossível. Saber número, né, gente? Eu não conto. Você perdeu as contas? Desculpa, claro. Mais de 50, você perdeu as contas? Mais de 50. Mais de 50? Mais de 50. Você já transou com mais de 50 em 22 anos? Isso, exatamente. Não, não, vai, vamos lá. Você tá sendo honesto? Tô, tô sendo honesto. Já transou com mais de 50 homens? Já. Sério mesmo? Sério. De 80 não passa. Não passa, de 80 não passa. Que sensacional. O que que é a sinceridade, né? Todas as mulheres deviam ser assim, gente.